Hoje nós tivemos um dia bastante importante aqui, onde representações de todas as centrais, principais centrais sindicais, cinco centrais sindicais, se vieram presente, lideranças dos trabalhadores do Brasil, assim como associações, sindicatos, federações, uma grande representação da agricultura, da ilusão, do comércio, do serviço, todos unidos, trabalhadores, empresários, com agenda positiva de geração de emprego. O maior problema que o Brasil vem hoje são 13 milhões de empregados. Nós temos que encarar esse problema e resolvê-lo. É isso que nós viemos hoje fazer aqui, é trazer para o governo propostas concretas que possam acelerar a retomada do crescimento e, com isso, a retomada do emprego no país. Foi uma reunião muito boa e diferente. Uma reunião, eu diria, até histórica, porque juntar e ter uma agenda comum, todos aqui não estavam nem como centrais sindicais, como associações, como sindicatos, como federações de indústria, de agricultura ou de comércio. Estamos, como brasileiros, preocupados, principalmente, com a geração de empregos, em combate à eliminação do desemprego, que não há nada mais grave e mais importante para o Brasil neste momento.